E aí galera, aqui é o David. Ao longo da história da humanidade, fomos atormentados com as mais diversas criaturas que encantaram os folclores da Terra, que muitas vezes acabaram se mostrando muito mais do que apenas ficção. Muitas dessas histórias contam sobre os dinossauros que ainda hoje viveram em áreas remotas, e recentemente, um vídeo que teria confirmado essa teoria está circulando pelas redes sociais e deixando todo mundo muito confuso. E é claro, no vídeo de hoje eu vou te falar exatamente sobre isso. Mas antes, já deixa o like, porque, mano, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei o vídeo e percebi que o gravador não gravou a minha voz. Então, tive que gravar de novo. Já deixa o like pra ajudar aqui com o crescimento do canal, e também se inscreve aqui no canal, beleza? O último dinossauro vivo pode estar se escondendo no Congo. Mas antes de começar o vídeo, eu queria saber se você tem vontade de ganhar um telescópio. É, pessoal, isso mesmo que você ouviu. Pra participar é muito simples. Basta você seguir o meu Instagram, tá aqui o arroba, vai lá nessa foto que tá aparecendo aí na telinha pra vocês, comenta, eu quero um telescópio, e marca dois amigos, assim como tá aparecendo aí na tela pra vocês. E, pessoal, o resultado do sorteio vai acontecer assim que o meu Instagram bater 50 mil seguidores. Então não perde tempo, pois está muito perto. Me segue lá no Instagram, comenta, eu quero um telescópio, e marca dois amigos seus. Você pode comentar quantas vezes você quiser, contanto que sejam pessoas, e não marcas ou perfis comerciais. Bora pro vídeo. Muitas pessoas creem que os seres vistos nos vídeos são um avistamento do Mekkyla Bambi, também conhecidos como os monstros do Rio do Congo. Caso os dinossauros realmente estejam se escondendo de nós, eles provavelmente estariam na bacia do Congo, já que esta é a segunda maior floresta tropical do mundo, com uma área total de 3 milhões e 680 mil quilômetros quadrados. Para termos uma ideia, esse tamanho equivale a mais do que toda a extensão da Índia, e é maior 10 vezes do que o tamanho da Noruega. Além disso, a floresta se estende por seis países, e contém o quinto maior rio do mundo. Segundo estimativas, a bacia do Congo teria mais de mil espécies de pássaros, que apenas foram descobertos, sem contarmos com as outras espécies, e as que ainda nem conhecemos. Por conta de seu enorme tamanho, os pesquisadores ainda têm muito o que descobrir. Além do seu gigantesco tamanho, boa parte do seu território ainda não foi mapeado, e isso se dá muito pelo fato de que até pouco tempo, a violência ameaçava a segurança dos cientistas. E como consequência disso, muitos mitos e lendas acabaram se formando, como a do MacKyla Bambi. Como o acesso às profundezas dessa floresta, a esses pesquisadores, era muito escasso até pouco tempo atrás, ainda não existe a confirmação da existência dos mais diversos seres que, segundo os moradores, existem ou já existiram na região. Um exemplo disso é no ano de 2007, quando um grupo de pesquisadores entrou na região, e em questão de pouco tempo, conseguiram descobrir seis novas espécies. Este feito só nos faz imaginar o que mais poderíamos encontrar se a região já estivesse sendo estudada há muito tempo. O significado de MacKyla Bambi é aquele que interrompe o fluxo dos rios. Segundo as lendas, ele é uma criatura do tipo réptil, com um pescoço muito longo e cauda flexível, que realmente viveria ao longo da bacia do Congo. Acredita-se que a criatura tenha 10 metros de comprimento, e possua uma pele cinza acastanhada, embora alguns documentos também afirmam que ele tenha um chifre na sua cabeça. Mano, já imaginou um dinossauro como existia há milhões de anos atrás? Nossa, mano, que louco. Algumas pessoas afirmam que ele seria herbívoro, enquanto outros já dizem que ele viveria em uma caverna isolada e só sairia para se alimentar de crocodilos, hipopótamos e também elefantes. Ao longo dos anos, foram registrados uma série de avistamentos dessa criatura. A primeira teria sido feita pelo francês Levin Bonaventure, em 1776. Nossa, mano, faz muito tempo. Quando ele encontrou enormes pegadas de animais, que mediam um pouco mais do que um metro de diâmetro. No entanto, a criatura que teria deixado as pegadas não foi encontrada em lugar nenhum. E pessoal, sinto dizer, a criatura que teria deixado as pegadas nunca mais foi encontrada. E o caso, infelizmente, foi esquecido com o tempo. No livro Beasts and Men, o mercador de animais selvagens, Carl Hagenbeck, responsável pela criação dos zoológicos modernos com barras, conta sobre uma história que teria ouvido na Rodésia, sobre um animal metade elefante e metade dragão, que comparou ele com um brotossauro. Carl também decidiu ir atrás de uma história e procurar sobre um animal, mas nunca conseguiu de fato encontrá-lo. Quando sua autobiografia foi publicada, o jornal Washington Post publicou uma história com o nome de O Brotossauro Ainda Vive, dando aí a entender que o mercador estaria se referindo, o tempo todo, à existência do McKyla Bambi. E isso só serviu para deixar as pessoas com ainda mais vontade de encontrarem o tal animal. Já que na década de 80, o biólogo Roy McCall liderou expedições ao longo do rio Congo. E essas expedições tinham como objetivo encontrar aí o tão famoso McKyla Bambi. Mesmo também não conseguindo ver a criatura com seus próprios olhos, o homem coletou histórias de diversos habitantes daquele local, seguido por uma equipe de filmagem japonesa, que registrava tudo. Durante a entrevista, algo é visto ao fundo do lago, levando muita gente a crer que o McKyla Bambi estava por lá. Mesmo que nem todos conseguissem entender do que se tratava o movimento na água. Até 2011, mais de 50 expedições já haviam sido realizadas, na tentativa aí de encontrarem a criatura misteriosa. Mas até hoje, todos os registros que temos dela são borrados e difíceis de identificar, assim como tantas outras criaturas de diversos folclores. Através dos supostos registros, o McKyla Bambi é frequentemente comparado ao Brotonsaurum, que possuía um peso de quatro elefantes africanos, e seriam uma espécie de dinossauro herbívora que habitou o nosso planeta há cerca de 150 milhões de anos atrás. No entanto, pessoal, essa espécie era conhecida por viver apenas na Terra, o que contradiz os diversos relatos de moradores, que contam ter visto a criatura dentro da água do rio do Congo, né? Para isso, acredita-se que o McKyla Bambi não só viveu na Terra, mas também se adaptou à vida aquática. E agora, para aqueles que tinham esperança de que os pequenos dinossauros lá do início do vídeo fossem realmente exemplares de McKyla Bambi, infelizmente eu vou ter que decepcioná-los. Devido ao tamanho dessas criaturas, elas provavelmente não são dinossauros, já que se apenas colocarmos a filmagem para rodar ao reverso, eles pareceram um tanto quanto diferentes. Essas criaturas são na verdade coatiz, muito conhecidos na região da América do Sul e também na América Central, e são encontradas em diversas regiões do Brasil. Com o vídeo sendo visto ao reverso, a cola deste grupo de coatiz lembra muito a cabeça extensa de um dinossauro, que poderiam muito bem serem comparadas com o McKyla Bambi. Mas só porque este vídeo não é verdadeiro, não significa que os McKyla Bambi também não existam. Os ornitorrincos são um exemplo vivo dessa teoria, já que em 1798, a Inglaterra não conseguiu acreditar nos animais que haviam sido enviados até lá da Austrália, e rejeitaram os exemplares ao pensarem que tudo não passava de apenas uma farsa. E até mesmo eles pensavam que os bicos de pato tinham sido costurados em castores. E hoje em dia, já sabemos que estes animais são completamente reais e também naturais. Assim como os ornitorrincos, os gorilas também não foram acreditados pelos europeus no início, que ficaram realmente muito assustados com as histórias de grandes monstros peludos, muito semelhantes com macacos. Assim como os ornitorrincos, os gorilas também não foram acreditados pelos europeus ao início, que ficaram muito assustados com as histórias de grandes monstros peludos, muito semelhantes com humanos, que atacavam os grandes campos. Isso continuou assim até 1847, quando o médico naturalista Thomas Jalfrey Wimann obteve evidências de gorilas ao encontrar esqueletos de restos das mãos destes primatas. Com certeza não será nada fácil se encontrar com algum MacKyla Bambi, já que diversas tentativas foram feitas em busca de qualquer tipo de evidência que comproveria a existência destas criaturas. Com tanto território ainda inexplorado na Bacia do Congo, espera-se que, pelo menos nos próximos anos, ou também nas próximas décadas, os pesquisadores conseguirão encontrar evidências de exemplares de MacKyla Bambi, que hoje, provavelmente, está escondido nas profundezas da segunda maior floresta tropical do planeta. E então, pessoal, o que vocês acham sobre toda essa história do MacKyla Bambi? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo todas de vocês, tá? Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Deixa o like no vídeo, participa do sorteio do telescópio que está rolando e até o próximo vídeo. Galera aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso